Agora a pauta é a extradição do empresário Tiago Brenan, que será formalizada pelos emelhados árabes unidos ao Brasil nos próximos dias. Ele é acusado de agressão e de estupro. Vamos então para Brasília conversar com o Leandro Magalhães. Quais são os próximos passos, hein Leandro? Conta pra gente, mais uma vez, bom dia. Oi Carol, muito bom dia pra você novamente, bom dia a todos. Carol, a defesa do empresário Tiago Brenan pediu a revogação dos mandados de prisão, permitindo que ele possa voltar ao país. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou em nota que o pedido está sob análise. Tiago Brenan, que é acusado de diversos crimes contra mulheres, está nos Emirados Árabes e é considerado foragido. Segundo advogados de defesa Márcio Janjá, como Tiago Brenan, estava com diversos pedidos de prisão, mas saiu do país e atualmente está em processo de extradição. Por isso, ele não poderia deixar os Emirados Árabes sem revogação da prisão. Vamos relembrar o caso. No ano passado, um vídeo do empresário foi divulgado agredindo a modelo Helena Gomes dentro de uma academia em um shopping center em São Paulo. Depois de formalizada a denúncia, pelo menos 10 mulheres procuraram o Ministério Público paulista informando sobre outras agressões. Os crimes apurados são de estupro, cárcere privado e ameaça. O empresário se recusou a entregar o passaporte em setembro de 2022 e teve a prisão decretada. Pouco depois, em outubro, foi preso pela Polícia Federal nos Emirados Árabes. A acusação era por lesão corporal, tentativa de feminicídio e corrupção de menores. O empresário Tiago Brenan pagou fiança e foi liberado no dia seguinte. Em março deste ano, uma nova prisão preventiva foi decretada pela Justiça Paulista. Eu sigo com você, Carol. Obrigada, Leandro. Inclusive, o presidente Lula foi questionado sobre a extradição do Tiago Brenan. Vamos ver o que ele disse nos Emirados Árabes Unidos. Não foi um assunto tratado com sua Alteza, o Sheikh Mohammed. Mas eu fiquei sabendo por você quando eu cheguei aqui. E depois eu fiquei sabendo que os Emirados Árabes vão fazer a extradição. Quando ela vai acontecer, é uma questão da justiça e uma questão da polícia. A única coisa que eu sei é que, se no mundo existir um milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos. Porque não é um mandamento aceitável que um bruto amante desse seja uma agressão de mulheres. Eu acho que ele tem que pagar. Essa entrevista foi concedida por Lula antes de voltar ao Brasil, portanto, nos Emirados Árabes Unidos. O presidente também falou sobre acordos assinados nas agendas internacionais da última semana. Ele disse que as visitas à China e aos Emirados Árabes têm importância econômica e cultural. Tchau!